E aí pessoal, bom dia, bom dia, são, deixa eu ver que horas que são aqui, são 11 e 15 da manhã do domingo, dia 30 de agosto de 2015, estamos aqui na finalzinho da rodovia do Café, a 277, chegando aqui em Curitiba, estou com meu carro, estou indo passear, vou dar uma passeada no parque, dar uma andada, ver como é que está o movimento, está um dia muito bonito de sol aqui em Curitiba, estamos chegando aqui próximo ao parque Barigui, portal de entrada aqui desse lado norte de Curitiba, vai dar uma passeadinha aí, vocês estão vendo lá é Curitiba lá já, Estamos se aproximando aqui do parque, parque Barigui, a propósito muito bonito, muito bem conservado, muito organizado, então as áreas de arbusto, recomendo para quem for vir um dia em Curitiba, conhecer o parque Barigui, Sobre Barigui, o parque Barigui, tem ao tipo de baquero. Sile 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 11, 12, 11, 13, 12, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 19, 13, 14, 15, 16, 14, 13, 14, 15, 15, 14, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 17, One. apareceu uma mensagem de um careca ali, ela falou que que é esse careca, aquela borguinha no ícone de mensagem, pena que é só um dia que está em casa, é muito rápido, passa muito rápido esse dia, aqui tem um helicóptero ali, se você paga não sei quanto ali, você pode dar uma panorâmica aqui, na região de Curitiba, o parque vai estar lotado, estacionamento ali, a galera vai em peso ali no parque, então bom domingo para vocês, a gente vai comer um pastel ali, pastel natural, que é todo regime, pastel de alface, desejo a todas aí um ótimo domingo, tá bom, vou botar um tapetinho aqui, porque senão ele dá um reflete na parte prateada, segunda-feira eu vou descarregar lá no Villa Hour, aqui em Curitiba mesmo, essa área aqui é uma área muito cara viu, toda essa área próximo do parque, é uma área muito cara um metro quadrado aí para comprar, qualquer pedacinho aí é uma fortuna, tô ficando preguiçoso, não cozinha mais no domingo né Valder, eles sempre cozinhavam, também desanima né, cansado, ficar lá, não perde, tem que fazer aquela picanha a qualquer hora lá, vamos aqui no carro em fur, bem baratinho ali para comer, 10, 12 reais, você come bem ali, com 25 reais você almoça tranquilo, é mais barato você comprar um frango de padaria, vi um monte de gente ali para almoçar no domingo, só para o almoço, muito obrigado, é uma vaguinha viu, é sombra né mano, valeu galera, um bom dia, um bom domingo, vamos almoçar, vamos lá, vamos lá, vamos lá,